eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma previsão que eu quero dar pra minha mãe, minha mãe levar, só que não sei de que é a nota dela, ela consegue levar mesmo assim, consegue? Não pedir nota E aí Pessoal, ao invés de trabalhar ele fica vendo stories do Igor, sem parar, ixi Maria, meu Deus do céu Pessoal, deixa eu dividir uma coisa com vocês, vamos valorizar também as coisas positivas da vida Olha aqui ó, quem não me pegou hoje Olha quem acaba de chegar aqui, invadir minha sala Meu Deus do céu, olha só, que requinte, com as minhas musas fitness aqui Certo? E o que será que a gente vai aprontar, gente? O que será que a gente vai aprontar? Aguardem Aguardem Pessoal, tenho três recados pra dar pra vocês Primeiro aqui, esse ser humaninho aqui ó Estará Nossa, me deixou no vácuo total Me deixou no vácuo total Mas olha essas mãozinhas delas aqui ó Mostra essas mãozinhas Essas mãozinhas aqui ó Tem fozinho de perlim-pirpim Para tirar todos os quê? As amarguras, as dores Você que sofreu uma traição no relacionamento Você que está precisando tirar aquela encosto ruim Aqui está ela, que vai conseguir resolver todos os seus problemas Aqui na clínica Inclusive até o cabelo do Marcio ela tá conseguindo fazer crescer Gente, eu vou colocar aqui o Instagram da Aninha Que é a nossa terapeuta Que tu vai começar aqui também É bom pra espinha também essas coisas ou não? Vamos resolver, né? Vamos resolver Pessoal, eu também ganhei Uma cartinha Do meu queridíssimo paciente Rômulo E Pirulitos Que a sua filhota comprou, né? Que que ela falou? Que era a sua cara Tem nada a ver comigo esse pirulito aqui, gente E hoje é dia dos presentes Mais uma meia de E.T. Olha só como eu tô Tá vendo todo mundo aqui E aí 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 o direito da vida dele, como eu, isso aqui você tem que se plantar para sempre. Lembra que você tem recepção.